Somos dinos cavando, somos dinos cavando, peraí eu sou um panda e chegamos na Nutella, é o que? Oi, eu sou o PediNi, sejam vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui no Tesouro Run Simulator com algumas inscritas que é a Tata, P10, a Lud do Eibol e a Giovanna da Unicórnia, deixa eu ver quem mais tá aqui a Cari Borassi, eu não sei, essa aqui ó gente, quem mais que tá aqui, a Lari também tava aqui, a Larissa Manu que é do canal Roblinx, então um beijo e um salve a todos, e gente, pra quem não sabe esse jogo, a gente basicamente tem buraco, a gente tem cavar ao máximo e ir pegando tesouros, e quanto mais tesouro a gente pegar, mais dinheiro a gente ganha então vamos escolher aqui um buraco pra gente, tá procurando, olha aqui, eu sou do time vermelho eu tenho essa, eu não sei como dizer, acho que tipo um, um sugador, eu não sei, esqueci o nome mas bora lá pular aqui gente, uhuuu, meu Deus, olha o tamanho desse buraco gente, será que vai até... ué? 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 ué E vamos pegar aqui. Eu quero ver se eu compro alguma coisa aqui nesse vídeo. Eu não sei se eu vou comprar uma mochila ou o quê. Esse aqui é meu. Aqui, pronto. Deu 300 coins. Olha esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, gente, calma. O povo não me deixa pegar aqui os baús. Aqui. Esse aqui é melhor. Esse aqui dá mil, gente. Esse aqui solta uns tipos de foguinho. Tem vários tipos de baú. Tem o pequenininho que dá bem pouco. Tem o roxo que dá até que bastante, assim. É, dá bastante. E tem uns que é das próprias camadas, sabe? Gente, cadê o povo aqui pra cavar? Deixa eu ver se eu não consigo pegar. Ai, tem muita gente aqui. Vamos... Aqui, ó. Esse aqui é o lendário. Mas esse aqui... Ah, esse aqui é melhor, gente. Deixa eu pegar. Socorro. Ah! Ai, não deu tempo. Ah, deu tempo, sim. Ó, gente, vamos pegando aqui. Pronto. Ah! Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Consegui. Ai, gente, o povo não espera a gente pegar. Vamos lá. Pegando aqui. Vamos descendo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é bom. Peguei. Vamos cavar, vamos cavar. Eu, no caso, vou aspirar, não é mesmo? A gente tá 300, quer dizer, 636 blocos, tipo, de altura, vamos dizer. Que a gente desceu tudo isso aqui de bloco, gente. Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Peguei. É meu. Gente, eu quero comprar alguma coisa. Que eu não sei o que que é. E aqui você pode vender as suas areias que você pega aqui durante o caminho. Ó, que dá uma boa quantidade, até dependendo de quanto você comprar. Então, vamos aqui o pre-gradar. Deixa eu ver aqui. Hum, esse aqui, eu tenho condições de comprar. Mas, pelo que eu vi as pessoas usando, esse aqui não é muito legal. Esse aqui é 250 mil, gente. Eu vou juntar dinheiro pra comprar aquele ali, então. Sumiu! A gente vai ter que cavar tudo de novo, gente. Então, eu vou esperar que a gente consiga fazer um buraco bem grande. E eu já volto. Estamos todos cavando num buraco, todos juntos. Olha só que legal, a gente vai caindo um por um. É o quê? Bom, gente, a gente desceu aqui já bastante. A gente tá aqui na camada cinza. Mas, gente, ainda não estamos na camada. Que é boa, que tem muito dinheiro, assim. Que tem até baú aqui nessas camadas. Mas quanto mais para baixo for, mais dinheiro ele vem. Então, vamos continuar descendo aqui todo mundo junto. Que tá muito engraçado isso. Então, vamos lá. Somos dinos cavando, somos dinos cavando. Peraí, eu sou um panda e chegamos na Nutella. É o quê? Olha só, gente. Vamos pular aqui. Três, dois, um e... Uhul! Vamos descer até o final. Nossa, tá. Vou começar a pegar aqui já os baús. Cadê os baús? Todo mundo já arrapou tudo aqui. Vamos ajudar o carinha a cavar, então. Vamos todos cavar. Aí, aqui ó, tem um baú, gente. Vamos pegar, que eu preciso de dinheiro. Ah, não consegui. Alguém pegou antes de mim. Aí, gente. Vamos cavar, vamos cavar. Cavando, 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 cavando. Meu Deus. Gente, ajuda aqui. Ah, minha mochila já tá cheia de novo. Vamos ver. Nossa, ganhei mil. Nossa, 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 nossa. Alguém? Vamos descer, gente. A gente precisou descer. Porque a gente precisa de baú. Nossa, obrigada. A gente cavou tudo isso aqui pra não vir nenhum baúzinho, né? Que triste. Vamos lá, né, gente? Vamos dar fé na paciência que a gente consegue. Cadê o Tigapiga aqui? Que ele sempre ajuda eu a cavocar. Meu Deus. Gente, já estamos aqui aparecendo vários baús. E eu já tô rapando é tudo, né? Porque a gente não pode negar. Alguém chegou aqui que tá conseguindo quebrar bem rápido. Mas essa pessoa já sumiu. Estamos eu aqui e a Bia, né? Sozinhas. Cadê aquela pessoa que tava quebrando tudo rápido? É a Rai. É a Rai que tá ajudando aqui. Ah, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Peguei. E falta 30 mil pra gente conseguir comprar aquela nova escavadeira, né? Não sei se eu chamo isso de escavadeira, mas ok. Vamos ver aqui. Aqui é um bom. Não, não deu tempo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é bom. Peguei. Vamos lá. Pega esse aqui. Esse aqui que tá no próprio pé. Ah, e aqui. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. E vamos lá, gente. Vamos pegando baús. Peguei também esse aqui. Estamos quase lá. Estamos chegando perto de conseguir o nosso dinheirinho. Ah, a Rai saiu. Coitado. Cadê ela? Coitado de nós. Vamos lá, gente. Vamos cavocando. Aqui, ó, aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é meu. É meu. Que bem. Não é de ninguém. Cadê a Rai, gente? Hashtag cadê a Rai? Ai, tá Tofu. Ela tá aqui, ó. Ela tá coisando a coisinha dela. Tudo bom comigo? Não, né? Quero pular de novo. Aqui. Nossa, 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 nossa. Tá, vamos cavando aqui. Cadê, cadê baúzinho? Nossa, nenhum baúzinho, gente. Que triste. Eu vou cavar porque eu ganho dinheiro assim, do mesmo jeito. Tudo bom aqui? Tudo bom com você? Tudo bom? Aqui, 120. Esse aqui é meu também. Ah, não é meu, não. Eu não consegui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, cavalo. Onde é que tá, gente? Esse aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Cadê? Cadê? Peguei. Peguei esse ali. Eu peguei. Pegar esse aqui. Ali, ó, tem um. Vamos pegar também. Ih, gente. Tamo quase lá. Tamo quase chegando nossos objetivos. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. Cadê aquela pessoinha? Gente, eu não consegui comprar aqui porque faltava muito dinheiro. Mas, gente, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos aqui desse jogo. Se vocês deixarem muito, mas muito like. Eu vou estar trazendo mais vídeos do Tesouro Run Simulator. E agora eu vou mandar um salve a todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Então, vamos lá. Um salve pra KarolGamer45, pro Paulo, pra Biandelinefi, pra TatarP10, SosokawaiGirl123, StellaGamer16, Anderson1417, EloisaLoveBlue3, EloáLovePink3, Pietramanigirl2, PedroAndelineCraft5060, YouTube. E foram esses, gente. Deixa eu ver quem mais. A Kariborassi. Eu acho que é assim que se fala. Também está aqui comigo. Então, um salve, um beijo a todos. É isso. Deixem muito like no vídeo. Comentem. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?